Eu quero ir pro forró, ei! Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo Volto na segunda-feira Eu quero ir pro forró, pra bagaceira Sexta, sábado e domingo Eita! Eu vou pro forró, nem seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona Eu vou pro forró, nem seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do pipinho E o meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do pipinho Eu era analfabeto, vivia raparigá Aí eu vou pro forró e aprendi a só letrar Eu era analfabeto, vivia raparigá Aí eu vou pro forró, abre aqui pra mim Um C com aemca, um B com aemba Um R, é, 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 vivei no carro Eu disse cera, 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 vivei na bagaceira É, 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 vivei no cabaré Cera, 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 vivei na bagaceira É, 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 vivei, eu vou fazer uma banda Só pra tocar Quero que o povo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma porvã Só pra tocar forró Quero que o povo saiba E tome forró 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 E quanto uma sorra melhor E tome forró 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 Vira a bandeira, vem, bota Eu cheguei e comecei a agitar Vi a galera com braços no ar E o DJ fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar Com o corpinho pra se apaixonar Só quem dá solteiro Joga a mão pra cima E canta aí, gente Ela passando Ela dançando Eu fiquei só Joga Eu vi Ela passando Ela dançando Agora só quem vai amanhecer o dia Joga a mão pra cima Todo mundo aí Não vai, não vai, não vai Eu jogo o gelinho Não vai, não vai Eu quero um beijinho Não vai, não vai Eu quero um amor Não vai, não vai, não vai Joga o gelinho Não vai, não vai Eu quero um beijinho Não vai Atenção, batendo Vindo, batendo Me barra a parigueira do que eu Ei! E aí? No sopa Quinto e uma amiga Cachaceira, cachaceira, vai Me barra as cachaceiras do que eu E aí? Ei! Ei! Oi! E pedi pra parar Quem tá gostando Grita, ui! Agora pra esquivar Quem conhece essa canção? Não Não vai, não vai, não vai